Sem perder tempo, vamos cantar o paraquedista? Paraquedista, caindo de paraquedas em cima de Minas Gerais Que categoria esse homem gosta de Minas Gerais É, porra, vamos mais Oh, moda ajeitada Canta pra nós Com sentimento, né? Essa é comigo Aero moça Prepare o paraquedas que eu vou saltar Quando estiver em cima do estado de Minas Queira me avisar Eu vou pular Aero moça Prepare o paraquedas que eu vou saltar Quando estiver em cima do estado de Minas Queira me avisar Posso cair em contágio ou indetim Montes claros em patinga se o vento me levar Vejo do alto a grande Belo Horizonte Governador Valadar E se puder eu chego lá Bato de Minas Viçosa e sete laguas Tá cheio de gente boa Pra me recepcionar Se eu cair na região de Araguari Eu já faço por ali Uma tenda pra morar Eu vou pular Aero moça Prepare o paraquedas que eu vou saltar Quando estiver em cima do estado de Minas Queira me avisar Eu vou pular Aero moça Prepare o paraquedas que eu vou saltar Quando estiver em cima do estado de Minas Queira me avisar Já estou vendo o coronel Fabriciano Conselheiro Lafayette, Barbacena e Xabarac De muito longe vejo Teófilo Otone Lavras e Santa Luzia Ouro Preto e Urbá De Divinópolis eu queria ir pro norte Mas bateu um vento forte E eu não pude controlar Daí então eu tomei a decisão Fui cair no Mineirão Tinha clássico por lá Aero moça Prepare o paraquedas que eu vou saltar Quando estiver em cima do estado de Minas Queira me avisar Eu vou pular Aero moça Prepare o paraquedas que eu vou saltar Quando estiver em cima do estado de Minas Queira me avisar Não sim, o chão É o sangue do moradão Chique demais essa moda Maracadista E ela cumprimenta o povo bom Ah sim Chique demais Opa